Olá, meu nome é Mônica Sara Rodrigues e mais um ano eu venho aqui trazer para vocês um pouco das previsões que devem acontecer em 2021. Nem sempre a gente consegue acertar tudo, mas tentamos estudar para fazer da melhor maneira possível um apanhado do que deve acontecer para todos vocês. Vamos começar falando sobre alguns assuntos. Vamos começar com a carta regente do ano, que será o Papa ou o Hierofante, como nós podemos ver aqui. Esse ano regido pelo Hierofante será um ano de muita compaixão, muita empatia, será um ano de tentar compreender melhor o acontecimento das coisas e de tentar ver tudo sob um outro aspecto, sob uma outra forma. Será um ano onde as pessoas deverão pensar mais no coletivo e deverão tomar, assim, cuidado com o respeito e com o modo de pensar dos outros sobre determinados assuntos. Nós veremos iniciativas de crescimento, de tentar inovar, de tentar dar a volta por cima e é um ano onde a fé nos moverá. É um ano onde as pessoas devem buscar na fé e na espiritualidade a explicação sobre muitas coisas que estão acontecendo atualmente. No lado pessoal, é um ano onde vocês verão as pessoas muito mais pensativas, muito mais prudentes em relação a determinados assuntos. Nós não veremos um aspecto, assim, tão de dizer que é aquilo que tem que acontecer ou de tentar impor as suas ideias. É um ano onde as pessoas vão procurar ouvir mais, procurar mais a família, mais o aconselhamento de quem sabe, de pessoas mais velhas e procurar aprender de tudo um pouco para poder diversificar os seus conhecimentos e também ajudar as pessoas que precisam. É um ano onde a gente vai ter, assim, uma tendência muito grande a se libertar de certas amarras em sua vida. Se libertar de antigos pensamentos, de antigos relacionamentos. É um ano de você tentar colocar em prática projetos novos que já vêm à mente. No amor, nós teremos, assim, um ano muito forte. Teremos emoções muito fortes. Muito, muito amor sobre todos os aspectos. Então, como eu disse, vai ser um ano muito forte, tanto no lado bom, como no lado ruim. Nós veremos muitas pessoas que, naquela vontade de encontrar a alma gêmea, nem sempre podem fazer as melhores escolhas. É um ano onde muita gente vai estar pensando em relacionamentos sérios, casamentos, uniões estáveis. Mas também é um ano de um pouco, assim, se deixar levar pelas ilusões. Sabe, todo mundo tem aquela pessoa que conhece, que acaba se envolvendo com alguém errado ou comprometido e diz assim, não, ele vai mudar, ele vai separar para ficar comigo. Não, ele vai largar determinados hábitos. Eu vou modificar essa pessoa e ele vai mudar por amor a mim. Não acredite nisso. Quando as coisas têm que dar certo, elas já dão certo logo de pronto. Então, não tente mudar ninguém para se adaptar às suas necessidades e não tente você mudar para caber dentro do universo de alguém. É um ano bem assim, que mostra que você deve, obviamente, encontrar o seu amor. É uma delícia você encontrar aquela pessoa que vai dividir o amor com você. Mas lembre-se, antes de você encontrar um amor, o amor mais necessário que tem que fazer parte da sua vida é o amor próprio. Fica a dica. Não se deixe levar por falsas ilusões. O mercado de trabalho segue dando uma valorização muito grande aos chamados trabalhos informais. Nós continuaremos vendo as pessoas tentando abrir firmas em casa, de comida, bolo. Essas coisas assim, motoristas de aplicativo, cuidadores de idosos, pessoas que cuidam de crianças, enfim. Nós ainda teremos isso como algo bem melhor para tentar buscar o sustento do dia a dia. Com todo esse problema que nós tivemos no decorrer do ano por causa do coronavírus, o que aconteceu? Quem estava acostumado a uma rotina de bailes, viagens, férias, foi ótimo. Porque viu o seu capital crescendo, conseguiram juntar economias. Mas, em compensação, para algumas pessoas, esse ano foi absolutamente desastroso. Porque teve uma queda muito grande no consumo, no comércio, enfim, no dia a dia. Então, acabará sendo o quê? 2021, um ano de reconstrução. Então, se você viu o desemprego bater a porta, a sua firma faliu, o projeto que você tinha em mente não foi para frente, o momento não é de sentar e chorar. Você ficar triste, sentar e chorar, alivia, mas não resolve. Então, o momento não é de esperar milagres, vamos fazer um trabalho, vamos aguardar o auxílio emergencial ou um parente que ajude nessas horas. O momento é de arregaçar as mangas e entender que nós estamos frente a frente com uma nova realidade. Então, você precisa estudar, se adaptar às novas situações da vida e entender que o universo dá sim, mas dá aquele que vai buscar. Do céu não cai nada além de chuva. O Brasil está num momento bastante delicado. Note que o desemprego, a crise no comércio, tudo isso continua como já estava anteriormente, um pouco pior, depois de passarmos por tantas questões. Então, é um ano delicado, esse 2021, com aquilo que a gente chama de reconstrução das situações, a reconstrução econômica e política também. Nós teremos um ano aí, onde as pessoas vão tentar adaptar as situações e tentar ver o que é que, de fato, os políticos, os novos governantes poderão fazer por nós. O Brasil deverá sofrer uma desvalorização do real. Isso aí é uma realidade. Pode ser que seja retomada a questão de exportação de algumas coisas, mas, diante de alguns países, o Brasil precisa mostrar, principalmente, um respeito no que diz respeito à ecologia, à nossa natureza. Nós estamos muito mal falados e mal acreditados lá fora, também por esse motivo, com os problemas da Amazônia e tudo isso que as pessoas têm falado tanto. E é necessário também que se mostre uma contenção do coronavírus, para que a gente não venha a sofrer algum revés no exterior também, em matéria de estarmos desacreditados. Com relação ao presidente, nós teremos um ano um pouco complicado. Com o seu modo peculiar de expressar sua opinião sobre determinados assuntos, nem sempre aquilo que o presidente fala é bem compreendido ou bem aceito pelas pessoas, não é? Então, isso e também os constantes escândalos em que os seus filhos, a sua família se veem envolvidos, podem acabar arranhando seriamente a sua imagem. Se o Brasil não der um up na economia, por mínimo que seja, e também não mostrar um bom resultado no avanço, no controle da pandemia, a imagem do presidente pode ficar seriamente danificada. Esperamos que isso não aconteça. Seriamente prejudicada em matéria de turismo e a movimentação do comércio por causa da pandemia, Santos vai passar também por uma fase nova, uma fase de reconstrução, dependendo bastante aí de iniciativas privadas que invistam em determinados famos para que a cidade possa apresentar aí um avanço na economia. Parte da saúde, segurança e outros assuntos que sempre oferecem uma certa dor de cabeça continuarão sendo um problema aí bem complicado para os futuros governantes resolverem em 2021. Nem tudo é como a gente imagina que possa ser resolvido, mas eu acredito que as coisas possam, aos poucos, irem melhorando. Aqui na cidade e na região, enfim, a economia muito lentamente, passo a passo, poderá aí com o passar do tempo retornar ao que era antes. Sobre o nosso novo prefeito, Rogério Santos, eu o vejo com bons olhos. Eu acredito que ele tentará fazer uma boa administração, ele está com boa vontade, é muito capacitado para isso, ele se preparou bastante para o que virá a fazer e ele pode fazer ótimas parcerias e tentar nos oferecer o melhor. Mas o que acontece, ele vai pegar uma cidade que está com muitos problemas devido ao que passamos com o coronavírus. Então nem tudo acontecerá no tempo que se espera. Convém à população que tenha uma certa paciência e que confie no novo prefeito. Eu acredito que aos poucos ele conseguirá mostrar a que veio e conseguirá mostrar aí um bom resultado. Porém, uma dica, é necessário que ele dê a saúde e a determinadas partes da cidade que sofrem muito com as variações climáticas, uma atenção muito especial, não somente aquelas que a prefeitura muitas vezes dá, aquelas intermináveis obras. Nesse ano, sem muito dinheiro para investir em grandes talentos, muitos clubes irão apostar em seu jovem elenco de base, seu jovem time de base. E justamente daí podem ser revelados grandes talentos que vão colaborar muito com o aporte financeiro dos clubes. O Santos Futebol Clube, especificamente, ele com essa nova diretoria, com as pessoas que estão agora tomando conta, ele pode dar uma melhorada, mas passará por um ano de reconstrução, sem ainda mostrar grandes resultados. Mas quem vai tomar conta, pelo menos, vai tentar fazer o melhor para colocar em ordem aquilo que foi encontrado num estado que não estava realmente nada bom. Do São Paulo Futebol Clube, nós ouviremos falar de um grande talento, um rapaz muito jovem, que vem aí com um futebol sensacional e poderá ser a nova grande estrela no nome do futebol no Brasil. Durante muitos campeonatos, eles podem ter os seus resultados abalados de acordo com a Covid. Infelizmente, é uma coisa que a gente vai acabar falando muito sobre isso. Mas tudo que está acontecendo hoje em dia depende do que a gente vai ver aí por causa da pandemia. De qualquer forma, vai poder apresentar melhores resultados o time cujos técnicos preservarem a saúde de seus jogadores. Então, é muito necessário observar isso daí. Nós teremos bons nomes chegando, mas os resultados podem todos mudar. A gente pode dar uma previsão e, de repente, alguém fica doente e aí já não é mais nada daquilo. Se vocês acompanharem a matéria na internet e tudo, vocês vão ver o que eu coloco ali dos times favoritos em cada campeonato e até mesmo os que podem vir a ser zebra, de repente, nos surpreender de alguma forma. Mas eu quero deixar bem claro que isso pode modificar de acordo com a saúde dos jogadores. No meio artístico, nós continuaremos tendo muitas perdas, principalmente do tempo que vai agora, de final de ano, começo de ano, até maio. Vamos perder aí grandes nomes na parte artística. Um sambista muito famoso vai embora. Sambista e compositor de grande nome. Todos nós vamos sentir muito a partida desse talento. E na parte também de cantor, um cantor muito famoso do tempo da jovem guarda também deverá fazer a passagem. Eu não sei se é por conta do coronavírus ou com algum outro problema de saúde, mas também a gente deve sofrer essa perda. E na parte também do programa de apresentadores, um apresentador ou apresentadora muito famosa também deve partir esse ano. Na parte aí do esporte também, a gente vai ver aí uns nomes importantes de peso que devem nos deixar. Uns com mais idade, outros nem tanto, mas a gente vai ver aí que, infelizmente, vai ser um ano de muitas perdas. Inclusive, além disso, de escândalos também. Vai ter uma separação aí de uma artista famosa ou cantora que vai dar muito o que falar, porque a imprensa inteira saberá a causa dessa separação e pode colocar surpresa aí com as coisas que vão acontecer. As pessoas vão falar muito sobre isso. Na verdade, esse ano, os talentos serão mais falados propriamente por escândalos ou notícias sobre suas vidas particulares do que propriamente por seus feitos na área artística. Na minha opinião, a pandemia não acabou e não acabará tão cedo. Mesmo aí com a chegada das esperadas vacinas, nós ainda vamos ter aí um bom tempo pela frente até que a gente consiga, dizer assim, estar um pouco mais tranquilos com relação à situação. Então, o desencontro de opiniões, mesmo de pessoas que lidam com isso, como médicos, cientistas, enfim, elas vão ser muito diferentes umas das outras. Então, há muito o que se falar, há muito o que se estudar ainda, mas o fato é, eu acredito que ainda durante 2021 nós vamos ter que lidar com esse problema. Para você chamar boas energias aí para 2021, logo na primeira semana, é muito interessante você fazer esse banho energético que eu vou te ensinar. É algo fácil, normalmente as pessoas têm em casa. Você providencia um balde ou uma bacia com água, água filtrada ou água mineral. E você coloque umas gotinhas de baunilha, pode ser a baunilha que você tem em casa, ou perfumes à base de baunilha. Folhas de manjericão, que podem ser frescas ou secas, tá? Pétalas de rosa, canela em pau e cravo da índia. Então, você pode deixar por uns minutos essa infusão. Quando você achar que já está suficiente, você com suas mãos vá passando a energia nesse banho. Você mexa nas ervas, você mexa na água. Passe muito bem as energias que você pretende para esse banho que você vai fazer. Então, você coe, tome o seu banho de higiene e essa água que nós obtivemos, você vai jogar do seu pescoço para baixo, pedindo ao universo que lhe cubra com ótimas energias e deixe sair tudo aquilo que está lhe incomodando. Com aquilo que foi coado, no momento oportuno, no mesmo dia ou no dia seguinte, você coloque na raiz de uma árvore, reforçando tudo aquilo que já foi pedido. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a gentileza da Boc News TV, que abriu espaço mais um ano para que eu possa divulgar um pouco mais do meu trabalho e ter um contato com vocês, que sempre estão aí presentes. E agradeço de coração. Então, quem quiser entrar em contato comigo, eu tenho a página no Facebook Mônica Sara Rodrigues e os meus telefones de contato são 13-DDD de Santos, 981-07-9592, 3225-4916 e o e-mail monicasaracigana.hotmail.com No mais, o que eu posso dizer a vocês? Paciência, determinação, fé e buscar aquilo que é seu. Vamos tentar fazer cada um de nós a nossa parte. Que Deus abençoe a todos vocês. Um feliz 2021. Que Deus abençoe a todos vocês. Que Deus abençoe a todos vocês.